Ok, ok, NET de Bird. Começou bem o PK, né? Comprou só 3 bricks para manter a média, para ficar tranquilo, para falar, não, beleza, estou aqui, estou em casa, comprei só 3 bricks, só para, porra, só para ficar, não, 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 está suave, não, está tranquilo, só 3 bricks. Esse jogo vai acabar em 3 segundos. Ele vai tentar negar um efeito, daqui a pouco a Ashe, vai tomar um Talitz, vai ficar chateado. Eu nunca vi essas cartas. Eles estão voltando a jogar daqui, porque estão treinando, por isso que eles estão fazendo assim, aí acabou o jogo, eu falei que ia acabar em 3 segundos, eu falei que ia acabar em 3 segundos. Agora o passarinho vai em segundo. Ok, olha, tem um Gadahla. Ah, você está com aquele deck, NET? Pode mostrar isso aqui, não é? Espera você responder. Eu não sei se você não quer, você mandou, né? Então foda-se. É ruim, já desisti? Então tá bom, então vou mostrar. Ok, você tem um Ashe, NET? Boa sorte, cara. Boa sorte com o seu Ashe, cara. Eu te desisti tudo de bom. Com o seu Ashe. Então essa situação que está acontecendo aqui vai ser muito comum, eu acho. Tipo assim, você dá uma Hand Trap, você vai ver a ideia, ele vai usar aqui. Você toma uma Hand Trap e aí você acaba tomando esse Enforcer por trás. Só que normalmente os decks que usam Hand Trap são os decks que não conseguem lidar com Enforcer direito, essa é a merda, entendeu? Vocês vão ver, gente. Vai aparecer a carta aqui daqui a pouco. Acho que era coisa de spoiler. Qual é graças eu falar antes? Deu o Gadahla. Pior que não banhou a carta. Deu o Gadahla aqui. Beleza. E aí você ganhou o jogo. Boa. Pô, o Gadahla foi bom, mano. Ah, pô, Enforcer nem é bom. Só dá o Kaiju. Só dá o Kaiju, mano. Ah, Paulo, você reclama de Enforcer direto? Só o Zagadahla. Tô errado? Tô errado, mano. Com certeza eu tô errado. Porque o cara provou aqui pro A mais B. Certo? Deu a Gadahla aí no cara. Paulo reclama toda hora. O cara nunca tá satisfeito com nada. Sabe o que tem gente que pensa isso? Algumas pessoas nem pensaram. Tem 100 pessoas aqui. Quanto pessoas tem aqui? Mano, tem 150 pessoas aqui. Pelo menos uns 10, né? Falar, caralho, Paulo, chatão, mano. Cara, porra, reclama de tudo, mano. Não é possível, cara. Nada tá bom pra esse cara. É assim mesmo. É assim mesmo, é assim mesmo, cara. Pô, mano, todos os decks estão ruins. O formato sempre tá ruim, mano. Não é possível. Eu sou uma pessoa que eu sou insatisfeita pra natureza. Eu sou insatisfeita pra natureza. Isso aí é um traço de personalidade. Você acha que os NETs podem ter uma lista? Eu acho que vai ter uma lista. Aqui, ó. A carta secreta. Ó. A carta secreta do NET. O cara fez uma calculadora pra essa carta. Uma porra, não programa. O cara ficou programando uma hora. Dez horas, sei lá, quanto tempo ele ficou. Pra programar, pra achar essa carta aqui. Pra resolver ela lá. Então, é essa carta aí. Tá? Tá usando. Então, você tem que ter um programa. Demora meia hora, é. O NETs fez um site. Que você calcula, que você descobre. Vai lançar daqui a pouco. Vai lançar em duas semanas, eu acho. Então, foi o NETs que fez. Foi o NETs que fez a calculadora. Ah! Não acredito. O PK bricou. PK bricou. De novo. Que tristeza, cara. Deus desaires. Ok. Banhou. Várias cartas de Google. Tava com quantas techs nesse deck aqui. O cara tá digitando nos drop. Ele tá aqui acreditando no... Aqui, ó. Ele deu o Ismaward. Baniu a Kit. Vamos ver. Vou se eu entendi. Ele deu o Ismaward. Aí, ele baniu a Kit da mão. Pra poder banir a Ashe do deck. Pra trazer um Fracto pra mão. Porque o Fracto... Pera, deixa eu ver se eu entendi. Porque o Fracto é fogo. Não. Sim. Não sei. Por que que... Calma, calma, calma. Por que? Calma, calma. Ele baniu... Aqui te dá a mão. Calma. É porque é só fogo. Você pode pegar e enfileirar os fogos, né? Você enfileira os fogos. É fogo, for fogo e pronto. Eu pensava que tinha que ser diferente, tá ligado? Tipo assim, se você já usou o fogo como critério, você não podia usar ele mais. Mas não pode bater mais nada. Tem que ser a única... Ah, entendi. Tá bom. Entendi. Pode enfileirar o fogo se for a única semelhança entre eles. Entendi. Não vale o estresse. É mesmo, mano. Ok. Isso tudo pra dar um tanque. Boa. O tanque com vários steps. Konami. A Konami vai nem o tanque, mas a gente tem tanque em casa, virtu. A gente tem tanque. Aí é a tanque. Mano, é que nem aquela carta que tem uma expressão pra você resolver. Não tem uma trap? Qual é a trap? Não tem uma trap que tem uma expressão? Qual é o nome da trap? Alguém sabe. Eu sei que vocês sabem. O chato sabe tudo. Não tem uma trap que você... Eu não sei resolver aquela trap. Que você tem que fazer uma expressão. Ah, o Net sabe tudo, mano. Cadê? Tem uma trap? Não, não. E tem uma expressão. Cara, essa trap aqui, mano. Mano, que que é isso, cara? Que que é isso? Que que é isso aqui, cara? Que que é isso? Pelo amor de Deus. Ah, eu fiz ensino médio sim, pô. Passei. Passei bem. Mano, mas imagina você ter que fazer isso aqui no meio do jogo, mano. Pega aí, deixa eu pegar aqui o papel e caneta, deixa eu fazer a expressão. Ah, não vou nem ler essa carta aqui, mano. Foda-se. Ih, o ReiBloy tá rolando aqui. Deixa eu resetar aí. É, mano. Tem a calculadora pra descobrir o negócio. Tem um site que faz. Olha isso, cara. Mano. Você sabe que a carta tem um design ruim? Que a comunidade pensa, não. Seria bom se eu tivesse um site pra resolver como que essa carta faz. Como assim, cara? A carta você tem que ler. E a gente vai ela. Não, pera aí. Deixa eu entrar aqui. Linear, não sei o que. Blogspot. Como assim, cara? Eu tenho que entrar num site. Wordpress, não sei o que. No meu site da Linear, não sei o que. Pelo amor de Deus, cara. Abaixou o fractal com muitos steps. Deu efeito. Vai resolver muito esse fractal, né? Boa. Passo. Deu o fractal da mesa. Pegou o fractal. Nem pra fogblade negar o fraco, tô coitado. Tô muito empano, nem isso. Tá difícil, hein? Comprou 300 negação. Tem uma carta que tem que complementar, mas essa carta é meme, eu acho. Por que ele ativou fogblade antes de baixar os bichos? Eu acho que ele deu o efeito. Acho que ele deu o efeito. Eu não sei, não entendi o que aconteceu. Ele voltou a jogar. Tá? Eita, tomou college. Não lembra, tá? Tem que estar tentando aqui. Zeus, droplets. Tomou droplets também. Tá, mas aí não deu, né? Eu já vi essa carta do friendship. Valeu, Leonardo. Pô, valeu? Pô, eu acho que o Leonardo é o cara do OCG, não é? Leonardo, eu já vou lá nela, né? Tu não é o cara do OCG? Pô, eu vejo tudo que tu escreve, mano. Tudo. Continue escrevendo. Eu vejo tudo que você escreve. Tudo que eu sei do OCG é graças a você. E o Guilherme Organization. E o Road... Alguma coisa. São as minhas três fontes de informação do OCG. Tá? Não para de escrever, não. Você escreve muito bem. Escreve lá no Nexus. Nexus. Eu acho que é ele, mano. O nome é igual, mano. E no Road of the King. Não, Road of the King é... É, Road of the King, né? Ok. Vamos ver se o Net vai conseguir ganhar com o Droplet do Dark Vuller. Não, porque assim, ó. Eu estou jogando com o meu deck. Botei Cartaguin Second. Comprei Cartaguin Second. Eu tenho que ganhar o jogo, mano. Certo? Eu tenho que ganhar o jogo, mano. Vamos ver se vai dar certo. Talvez dê, cara. O Bird, ele tem um teto bem alto. Talvez dê. Cara, tá aqui on fire, mano. Eita, fez até esse negócio. Ó, o Dark Vuller vai ser bom, mano. Se tem um momento para o Dark Vuller brilhar, é agora, mano. É hoje. Esse é o momento do Dark Vuller que ele esperou a vida inteira dele. Desde quando ele saiu na Team 2019. Esse é o momento do Dark Vuller. Baixou um monte de passos ali que special. Foi esse aqui que foi enorme. Esse aqui que foi special. Esse aqui que foi special. Aí, trigo. Tomou negação. Fog. Juntou tudo. Fez com... Tá. Buscou. Bateu. Uma das ousada. Pô, o Dark Vuller vai resolver. Afinal, eu nem acredito, mano, que vai ganhar um jogo no Dark Vuller. Só vou até perder essa merda. Não, acho que não, né? Porque tem esse passo maluco aí. Tá cheio de compulsório aqui. É, acho que... Pô, foi, mano. Funcionou. O Dark Vuller funcionou. É isso, oficial, mano. O Dark Vuller funcionou oficialmente. O Dark Vuller funcionou oficialmente. Ele volta pra Dyson antes. Pera. O Dark Vuller não vai voltar. Não vai voltar. Não vai funcionar oficialmente. Caralho, ele tributou pro Nibiru. Não, mentira. Não, não é possível. Não é possível, mano. Não é possível que não vai dar certo. Comprou um Mine, mano. Vocês estão jogando aqui de degenerados, mano. Não, ele tributou pro... Ele tributou pro Nibiru, pô. Cara, esse jogo aqui tá enlouquecido, mano. Mine. Mano, Mine. Cara, se não fosse o Mine, era pra ter iniciado demais, né? Equipou todo mundo. Bateu quatro vezes. Porque ele tem a hora. Deve ter um alt, né? É, Mine caiu. Cara, esse jogo aqui... Cara, esse jogo do Dark Vuller realmente vai ser perdido, sim. Inacreditável, cara. Ah, não. Ele ganhou. Ah, mano. Sei lá o que aconteceu. Esse burré não morre.